Copa do Mundo com a nossa querida Ucrânia do início ao fim. Com 5 minutos e a cada jogo o nível é aumentado até chegar no Lenda. A nossa única forma de homenagear o país que está sendo atacado covardemente pela Rússia. E ele marca o hat-trick e é o melhor jogador do time. Lembrando que a gente só começa a jogar a partir das oitavas de final. Daí o artilheiro e a camisa 9. Leva a bola para casa. Segunda partida contra a Inglaterra 2x0. Yarmolenko e Yarmuchuk marcaram. Fim de papo, Ucrânia mais do que nunca classificada e o Yarmuchuk marcou os dois gols. Tá lá então, manos. 9 pontos, ficamos na liderança. É claro que era no nível mais fácil agora a Inglaterra, Islândia e Colômbia. Caramba, olha só, velho. É verdade que a gente deixou a Rússia no grupo G, a gente está no H, mas deu coincidência de ter Ucrânia versus Rússia nas oitavas. E nas configurações, agora é o nível 4º, porque estamos na 4ª partida e esse nível é o profissional. Já organizei aqui a seleção da Ucrânia e a gente vai jogar nessa formação, cara. E temos um ataque até que muito bom, meio campo nem se fala, mas a defesa que deixa um pouco a desejar, principalmente o nosso lateral direito. Todo mundo é da paz, a gente vai jogar na bola, a gente vai tentar vencer os russos e avançar para as quartas de final. Se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Tem bola alçada na área, o maluco meteu uma bicicleta, mandou por cima. Bola para o Yarmolenko, olhou, cruzou, vem no primeiro, o pau, está na dentro, está na rede, é da Ucrânia. Gol, mano, vamos na boa, Ruslan Malivor. Está de sacanagem que eu vou falar esse nome, né? 1x0, vamos lá, Ucrânia. Vai de tabela, Yarmolenko está passando, Yarenchuk tocou, pediu por cima. É bolão para ele, o artilheiro da Copa. Guardou mais um. Gol da Ucrânia, 2x0 no placar, Yarenchuk vai comemorando com Yarmolenko. Tem bola enfiada aí para o Lonov, meteu bola, te suba na cara do Piatov e vai entrar, não entra. A gente chega no corte providencial e agora mete contra a Takaça, o bolão para o brasileiro. O Marlos toca para o Yarenchuk, dominou o Zichenko, está passando Yarmolenko. Bolão, os dois craques da seleção ucraniana. Vamos para dentro. Deu corte, botou mais à frente. A defesa corta, sobra da Ucrânia, não deu bom. Falha feia, o nosso sistema defensivo dá medo. Piatov no carrinho providencial. Vai de novo brigando, a Rússia tenta, mas tem falta de ataque. O Zichenko prepara aí para cobrar esse escanteio. Vamos na boa, na manha. Primeiro, o Pau Papai. Bola na rede é da Ucrânia. 3x0 no placar. É do brasileiro naturalizado aí. O Marlos botou lá dentro. Bola de qualidade do Zichenko. Aí fica fácil, né, mano? E cabe mais um, hein? Olha o contra-ataque ucraniano. Tem bola, tem de boa. Estapanenko traz ela, está pedindo do lado. Aí tabela providencial. Esse drible, olha o golaço. Defendeu o goleiro russo. Domina na qualidade, vem chegando linha de fundo. Facilidade extrema. A defesa russa é horrível. Bola para o meio, faz e me abraça. 4x0! Virou passeio para cima da Rússia. Vamos, Yarenchuk. É o segundo dele, o sexto na Copa do Mundo. Passou também o nosso Latera. A Ucrânia vai jogando a base de música. O próximo jogo é o nível mais superior ainda. Mandou para o meio, olha o quinto. Fincão! Gol da Ucrânia. Para fechar o passeio, lembrando mais uma vez que, mano, a civilização, o povo da Rússia não tem nada a ver com essa guerra. Essa é, mano. Chupa Vladimir Putin. É, vai pra... Não, não vou falar palavrão não. Mas ele é o único culpado dessas tragédias que estão acontecendo lá na Ucrânia. Passamos então de fase e o nosso adversário aí das quartas de final é os Estados Unidos, que eliminou o Japão por 1x0. O Brasil segue firme, goleou a Itália, vai pegar Portugal na outra quarta. Também tem Argentina e Alemanha. Que isso? Croácia e Bélgica. Tu tá ligado que agora é nível craque pra essas quartas de final. E, na verdade, o nosso querido Yarenchuk tem, não sei, sim, 8 gols em 4 partidas. Senhoras e senhores, Estados Unidos da América e Ucrânia é histórico nessas quartas da Copa do Mundo. E é aqui na Rússia ainda. Bola tá rolando. Vamos lá, meu time. Tá caindo meio que tá tranquilo. Por aqui tá de boa. Olha o Zichenko, olhou, tocou e armou, lencou. Espalma o goleiro americano. Zichenko na bola parada, é um veneno. Colocou no camisa, 7 bolas sobra. Ainda com a Ucrânia, chegou pro meio, rolou. Vai bater pro gol, preparou, rolou. Ainda de novo com o Yarmolenko. Vamos ver se a gente consegue controlar o Piatóvi. Vem Piatóvi no manual, moleque. Valeu botar o manual ali, que essa bola veio venenosa. O Robinson pegou, levantou, bateu na trave de novo. Posição legal. É gol, é gol dos Estados Unidos. Tem tabela, tem tabela. Botou no Yarlanchuk na cara do goleiro. Que paulada, tocando no travessão. Vai, vai, vai. Bate pro gol, bate pro gol. Gol da Ucrânia. Empatamos o jogo, moleque. Faltando um minuto na saída errada da Rússia, dos Estados Unidos, aliás. Bola no Yarmolenko. Fomos pro sacrifício. Ele rolou pro meio na batida perfeita. O empate da Ucrânia. Tamo vivo, moleque. Mais do que nunca. O Zichenko tá seta pra cima. Todo mundo ali tá. Eu acho que nem precisa mexer, por enquanto, naquela posição. Os três atacantes estão mudados. Vamos lá. Tem domínio, tem toque ali. Opa. Arriou lá. Arriou lá. Errou, voltou. Bateu rapidinho. Batida no gol na trave. Ah, mano. O Zichenko. Foi o Zichenko. Cara, Zichenko. Gol contra. Para, velho. Pelo amor de Deus. Olha só a jogada. Mas o que que é isso, cara? Eu acho que ele tava até impedindo camisa 14 na hora do chute. Mete lançamento. Posição legal, posição legal, posição legal. Olha o golaço, olha o golaço, olha o golaço da Ucrânia. Gol da Ucrânia. Empatando o jogo contra os Estados Unidos. Bugou tudo nesse lance ali. O perde me ganha. Danadinho, danadinho. Até ela chegar na bola de cobertura de qualidade. Falta pra gente bater ela na qualidade. Vamos já procurar alguém aí da punta. Boa. Vamos lá. Meu ponto à direita. Vem, vem. Encara, encara. Acha espaço. O tal Zichenko pedindo bola nele. Dominou. Rolou. Agora papai. Agora papai. Gol da Ucrânia. Ah, tem. Vai a Zedin. Fez dois. Fez dois. Ah, virada na prorrogação. Rola pro Zichenko. Não foi fominha. Tentou o passe que desviou no próprio companheiro. Até deixar pro nosso artilheiro de hoje. De três a dois, Ucrânia. Vai acabar mais os Estados Unidos. Tem mais um ataque recuo. O time todo batida direto na mão do Piatov. Bate pro meio. A Ucrânia vai fazendo história na Copa do Mundo. Estamos nas semifinais. E agora é nível estrela. E nível estrela pra pegar Portugal, que eliminou o Brasil por um a zero. Argentina, Alemanha e a Croácia eliminou a Bélgica. Vai o Rubem Neves. Bola, coxinha, João. Pro Cristiano. Rede. Gol de Portugal. É difícil marcar, mano. No estrela aí, até a gente entrosar essa seleção, vamos apanhar feio. Dominou. Tentar. Bela, Zichenko. Aí no meio. Marlos tocou pro Yarmolenko. E o Yarmeluk. Yarmelchuk. Quase um a zero. Quase um empate. Tentou. Bernardo Silva domina. João, montinho. Bola no Cristiano. Sai meu goleiro, Piatov. Travou nessa saída de bola. Lançamento 2 a zero pra Portugal. Vamos trabalhar essa jogada na beirada. Tem muito espaço. É só rolar pro meio. Chegou batendo. Ah, no meio do gol, cara. O outro canto tava completamente aberto. É escanteio. Vem todo mundo da Ucrânia pro ataque. Zichenko. Aí tá pedindo no meio. É pra bater. Dominou. Ele bateu. Rui Patricio. Sensacional. E o juizão não vai dar. Não vai deixar cobrar o escanteio. Portugal tá indo pro ataque, mano. Mesmo com 2 a 0. Tá deixando a gente tabelar. Yarmolenko bate cruzado. Rui Patricio. Olha o gol contra 100. Goleiro dentro. É da Ucrânia. E Arlenchuk é o artilheiro. Coloca o nono. Gol dele nessa Copa do Mundo. Na jogada de tabela. Yarmolenko tentou. O Rui defendeu. O Pepe tirou em cima da linha. Mas aí ficou de boa pra gente. Já duas alterações. Vamos ter que fazer mais uma, cara. O Zichenko tá bem cansado. A gente tem algumas opções. Vamos colocar esse volante que joga de meia de ligação lá na frente. É o melhor que tá tendo terceira alteração dos ucranianos. Pra buscar esse gol do empate. Vamos meter o lançamento. A bola é boa, hein? A bola é boa. A posição nega é o gol lá. Gol! Gol! Da Ucrânia. E Arlenchuk é o décimo gol dele nessa Copa do Mundo. O predestinado. O iluminado. O cara, mano. Sai da errada. Olha o lançamento. Posição mais o que legal. Dominou, mandou, fuzilou, dentro. E empatamos. Seis minutos de acréscimo, hein? Caraca. Bola pro Papai Cris. A gente tá... Ah, mano. É sacanagem. É sacanagem. Vamos, Piatov. Vamos, Piatov. Vamos, Piatov. Salvou, mano. E fez a falta ao mesmo tempo. Tem falta pra Portugal. Ah, não. Falta no Piatov. Valeu a raça do nosso goleiro, mano. Começa aí o primeiro tempo da prorrogação. Portugal vindo já tentando o primeiro ataque. Cristiano não vai ganhar uma, cara. Os caras tão muito raçudos nessa prorrogação. Já vamos armar aí que a gente tá ofensivo demais. Nossa, papai. Pai, foi por um triz esse lançamento. Ia deixar ele na cara do gol. Ganha mais uma do Papai Cris. Aí o Piatov. É qualidade pra sair com os pés, mano. Oh, tá achando o quê? Mas só foi elogiar. O nosso volante não sabe sair. Bola volta. O Crânia respira. O Crânia vem pro contra-attaque. Aí tem domínio. Tem categoria. Tem, pai. Rola. 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 Devolve. Vai, 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 vai. Ia, Arlenchuk. Quase, quase o terceiro dele. Vamos chegar. Vamos meter ela lá no segundo pau. Pra alguém antecipar. Vai, 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 vai. Dentro. Gol da Ucrânia. É dele. Victor Tissu Gankov. O ponto à direita. Reserva o reserva do Yarmolenko. Chegou na boa. Chegou na moral. A Ucrânia toda se abraçando nesse instante. Que precisão nesse cabeceio. E essa bola aí também foi topzera. Cobrança de esquenteio do camisa 5. Na medida. Vira, vira, virou. Perdendo por 2 a 0. Vai, isso. Tranquilo. Só segurar no ataque. Juizão, pode acabar essa bagaça. Pode acabar. Ou, de repente, deixa mais um ataque. Passou, toma a bola por cima. Vai, mata, mata, mata de cabeça. E Arlenchuk não deu dessa vez. Mas fim de jogo. A Ucrânia está na final da Copa do Mundo. E pra quem não tá ligado, a gente já fez vários experimentos. Foi com, mano, Brasil, Argentina. Já fez com a Suécia. Já fez com o Uruguai. Já fez com todo o time que você pode imaginar. Noruega e tudo mais. E normalmente a gente nunca ganha. Mas hoje... E a grande decisão é contra a Croácia, moleque. Eliminou a Argentina. Chegou na decisão mais uma vez. Chegaram em 2018 contra a França. Vamos lá. A Ucrânia já fez história de chegar nessa decisão de Copa. Mas sim, temos futebol pra vencer. É nível lenda. A Croácia tem aí, mano, o Modric. Depois tem o Kovacic. Tem alguns outros bons jogadores. Tem também o Mandzukic. Mas ele tá no banco. O rebite é bom. E ele tá com a bola. Brozovic também é muito bom. A seleção da Croácia é muito forte. Perisic. Tentou bola. Aí o Barisic. É a Croácia chegando pra linha de fundo. Olhou pra área. Tentou. Foi um passe. Perisic domina. Cruzamento. Petkovic. Pra defesa do Piatov. Vai acabando e acaba. Fim do primeiro tempo. A gente não conseguiu jogar. Recupera a Croácia. Petkovic. Casquinha ali. Olha a batida. E o gol da Croácia. Gol da Croácia aos 63 minutos. Kaleta Kar. Vamos lá. Vamos lá, Ucrânia. Desiste não. A gente não jogou nada até aqui no ataque. Mas agora é hora de se mandar literalmente. E já começamos aí na pressão. Vamos ver o camisa 7. Faz a passagem. Toma um bolão. Vem, 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 vem. Rola, rolou, rolou. Vai pintar, vai pintar. Pintou. Gol da Ucrânia. Sabe de quem. E Arendtchuk. Novamente o décimo primeiro gol dele nessa Copa do Mundo. Histórico que o Camisa 9 vem fazendo. Metida de bola ali também pro 7. E o 7 foi preciso. A gente esperou o momento exato pra tocar. Sofremos um pênalti. O juiz não tinha dado porque pênalti não tem vantagem. Mas pegamos a sobra. A bola tá lá dentro, papai. E o goleiro, ele tá sem mão, né? Vocês viram? O goleiro tá sem mão. Talvez isso ajudou o nosso gol. Na verdade ele deu falta pros caras. Vamos controlar o manual. O Piatóvi. Ah, véi. Ai, véi. Gol da Croácia. Controlamos mal. Eu achei que ele ia bater naquele pé ali, ó. Nossa, a gente saiu bizarro com o Piatóvi. Bola lançada. E Armolenko vem saindo. Goleiro, goleiro, goleiro. Veio. Ah, vem. Volta de novo com a Ucrânia. Vai achando espaço. Vai de novo. Ele defende. Tá de sacanagem, cara. Tá de brincadeira esse goleiro. Vai, vai. Domina. Toca. Lançou. Posição legal. Posição legal. Posição legal. É gol da Ucrânia. Tá lá dentro. Bota. Yarenchuk. Roman Yarenchuk. É ele quem marca. Caímos. Levantamos. Nossa, mano. Vai, 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 vai. Bota lá dentro. Empate. Ganhou. Tocou. Vamos na boa. Passa irmão. Passa irmão. Passa irmão. Passa irmão. Zichenko. 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 É pra fazer. É pra acabar. É pra acabar. Ele bugou, velho. Eu tô apertando há três horas pro Zichenko chorar, chutar. Ele não fez, mano. Ele não finalizou. Ele não finalizou e o cara chegou travando. Aí bola recuada pro goleiro. Foi roubado esse lance. Só pode, cara. Não tem lógica. Eu tô apertando pra chutar, mas ele não finaliza. Ele ficou travado. E a Croácia vem de contra-ataque. Volta a defesa. Volta a defesa. Volta a Zichenko também. Na bola. Na bola. Na boa. Vai ter mais um ataque, hein. Vai ter mais um ataque da Ucrânia. Vai, vai, vai. Vai. Mete essa aí. Na boa. E Arendtchuk. Tocou. Acabou. Pênalti. Pênalti. Vamos pra cobrança dos pênaltis. Nós não temos os melhores batedores muito aquém disso. Mas vamos colocar o melhor que a gente tem aí pra começar essas batidas. A Croácia é favorita, mas a gente tem o Piatóvi. Espero que iluminado pro jogo de hoje. Quem começa é o time croata. Seleção croata. Aí o capitão Piatóvi tá no gol. Vamos defender, pai. Não adianta não. A gente vai pegar essa parada. Ó, canto. Vamos olhar. Ele olhou. Ele não olhou pra nenhum lado. Não, não olhou e bateu no canto oposto. Croácia 1x0. Começaram bem, cara. Vamos lá pra nossa batida no nosso camisa 11. Ele se prepara. Tem que caprichar, pai. Goleiro dele está sem mão. Mas é porque tá bugado. A mão funciona. Aparece ali de qualquer forma. Vem batida. Eu falei que tinha mão. Ele pega. Nossa, batemos mal pra cacete. Bola baixinha. Não tão no canto. Defendeu no meio, praticamente. Aí ele olhou pro canto superior. Bateu. Bateu baixo no outro lado. A Croácia tá 100%. Vamos soltar o porrete, cara. Solta o porrete. A gente não usa malandragem pra aparecer ali na câmera. Ah, goleiro buscou sem mão. O goleiro sem mão pegou essa bola. Tá de sacanagem. 2x0 pra Croácia. Os nossos dois melhores perderam. Aí o Kramaric. Vamos lá, Kramaric. Ih, Piatov defendeu. Pra botar a gente de volta no jogo. Pra botar, cara. Mas pra isso tem que fazer o gol. Tem que fazer. E vamos lá. Pra bater com a canhotinha legal. Meu camisa sete. Ih, defendeu. O goleiro, ele vai em todas. E a Molenko perde. E se fizer, acaba agora, hein. Se a Croácia marcar, já era. A gente tem que pegar os dois e fazer os dois. O Vlasic vem pra bater Piatov. Nossa, no travessão. Não foi gol, não. Perdeu a Croácia. Vamos lá, meu camisa 9. Vai lá. É o artilheiro, mano. Ele tem que fazer. Ele é o artilheiro. 11 gols nessa Copa do Mundo. Vai, vai, vai. Ele faz, cara. Ele faz. Esse cara, ele é o único cracaço isolado da seleção da Ucrânia. Temos que pegar aí com o Piatov pra seguir sonhando, mano. Copa do Mundo, decisão. Aqui não tem reset. Kovacic, Kovacic. Kovacic, Piatov, Piatov. Não, acabou. Acabou, cara. Eu estive quase pulando naquele canto. Aqui não tem reset. Tamo junto sempre. Até a próxima. Todo mundo aí, mano, apoiando a Ucrânia sempre. Tamo junto.